Esse aqui é um vídeo que é para fazer uma atualização do Copo da Vida. Esse Copo da Vida aqui, eu peguei essa atualização lá do site dos buscadores de conhecimento da Fundação Cash no Brasil. Que não é um site autorizado, mas traz o conhecimento mais atualizado. Então, aqui eu tenho uma placa de cobre nano, que aparece aqui no meio, essa estrutura, exatamente como eles indicam lá. O comprimento dos fios, não, mas a estrutura em si é essa aqui. Essa parte do Copo da Vida aqui, ela tem duas placas de cobre, que não estão nano-recobertos, e uma placa no meio, com nano-cobertura. E nesse outro aqui, eu tenho cobre nano no meio, uma placa de zinco, e uma placa de cobre desse lado aqui. A montagem em cima é igual. Mesma coisa. Aqui nessa panela, eles indicam que a gente use 15% de sal, mas eu vou usar 10%. Eu prefiro usar 10%. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar a água até onde não pegue esse cobre aqui, que é o cobre cru. Que a água não pegue nele, né? Para não interferir. Ok? Do outro lado é o cobre cru, e aqui é a placa de zinco, perdão. Cru. E no meio, o cobre nano. O sol já está previamente diluído aqui. Eles não indicam a utilização de água quente. Mas eu prefiro usar água quente, porque a reação é mais rápida. E aqui no sul, onde eu moro, que eu moro na Serra Gaúcha aqui, a gente tem muito frio aqui. Então, aqui nessa água, já tem 10% de sal. Então, esse aqui ficou com um pouco mais de água. Agora eu vou trocar, vou tirar um pouquinho daqui e botar para cá. Para ficar mais ou menos parelho. Tá? Então, o que vai acontecer aqui, é que o campo de energia desse gãs aqui, que é o gãs de cobre com cobre, e cobre nano, vai interagir esse campo com o outro campo. Que seria o copo da vida normal. Tá? E é isso. É isso. É isso.